Oi meus amiguinhos, quem fala aqui é Álvaro Neves Eu quero apresentar para vocês os meus amiguinhos Os meus amigos, os livros São eles que me levam a viajar A conhecer lugares, a conhecer pessoas A conhecer as histórias que vão influenciar na minha vida Fale com papai, fale com mamãe Peça no seu aniversário um livro Que você vai ter mais um grande amigo E eu quero aqui agradecer a toda a direção E aos funcionários dessa linda escolinha Aonde vocês passam momentos maravilhosos Fica com Deus!